Berdinhos, tetudos, fãs de jogos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista. O convidado da vez é o Hayashi, uma das maiores referências que nós temos em relação à criação de conteúdo e COD no YouTube e na Twitch. Boa noite, Hayashi. Como vai você? Boa noite, Ogro. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Já quero agradecer pelo convite. Comigo está tudo ótimo. Espero que com vocês e com você também. Suave. Agora, saindo um pouco, antes de entrar no Hayashi, na verdade, buscando aí as suas origens. O Felipe, por exemplo. Primeiramente, bem-vindo. A gente sabe que é difícil ter esse espaço para falar para a nossa comunidade durante as lives, durante os vídeos no YouTube. Tem muita gente que tem curiosidade sobre você e esse espaço de te perguntar coisas mais íntimas, saber da sua origem, das suas aspirações, nem sempre ele acontece naturalmente. Então, para começar, a gente gostaria que você falasse um pouco de si, de como é que você cresceu e como é que você percebeu que os jogos fariam uma grande parte da sua vida. Então, eu sempre gostei de games como um todo, assim, mas eu nunca fui super mega viciado, mas assim, conforme eu fui crescendo mais, eu fui criando um interesse cada vez maior, né? Então, assim, eu sempre tive um videogame aqui, um ali, um console e tal, mas eu acho que começou para valer e aí eu comecei a criar esse interesse que eventualmente desenvolveu para tudo isso, né? Que virou hoje, quando eu já tinha ali os meus 12 anos por aí, que aí foi quando eu entrei no mundo de PC, sabe? Comecei a conhecer outros jogos, gêneros diferentes e também conhecer mais pessoas, né? Por conta da internet que tinham interesses parecidos com o meu e gostavam, né? De jogos parecidos e, enfim, tinham ideias parecidas. Isso foi se desenvolvendo, né? Eventualmente chegou na questão de eu fazer meus próprios vídeos, né? Por eu ter criado interesse nessa área também. Mas a ideia de games e gostar de games já vem desde criança. Ela só foi crescendo ao longo do tempo, eu acho, conforme eu fui crescendo como pessoa também. E você chegou a estudar, finalizar a faculdade, fazer algum curso técnico ou você percebeu essa oportunidade na criação de conteúdo e já foi direto para o YouTube? Não, eu não fiz faculdade, eu terminei o ensino médio, né? E na época que eu terminei, eu até estava muito em dúvida justamente do que fazer, né? Porque eu não tinha ainda certeza de qual curso eu faria se eu fosse seguir a faculdade, eu não tinha me decidido quanto a isso. E já era um período onde eu já ganhava o meu dinheirinho com os vídeos, né? Na época eu nem fazia stream ainda, mas eu já fazia vídeos, já tinha um canal relativamente grande que dava uma renda. Nada muito absurdo, mas assim, era o suficiente para eu considerar poder dar um passo para trás ou um passo para frente, né? Dependendo de como você enxerga. E resolver, opa, beleza, eu acho que eu vou focar nisso ao invés de focar numa faculdade. E assim, o que eu fiz foi me dar o luxo de tirar um ano para me decidir. Então, nesse um ano, na verdade, eu fiquei fazendo cursinho para eu não ficar parado. Ficar pensando também ao mesmo tempo no que eu gostaria de fazer, qual curso eu seguiria. E, claro, continuar tocando o meu canal e pensando em novos projetos e tal. Eventualmente surgiram as lives nesse meio tempo, né? E aí foi uma nova fonte de renda, foi quando as streams começaram. E aí eu falo streams num geral e não necessariamente só para mim, mas eu digo foi quando esse mundo de streams começou a ter mais visibilidade e ser mais rentável, né? Hoje, muita gente sonha em ser streamer e não necessariamente youtuber. E não era assim anos atrás, há uns seis, sete anos atrás, sabe? E eu peguei esse início também das streams. Foi uma renda extra que apareceu e aí, aos poucos, conforme eu fui fazendo stream e youtuber em paralelo, eu fui notando que, para mim, o melhor caminho era simplesmente seguir nesse rumo, nessa vida. Eu já estava bem encaminhado, era uma coisa que eu gostava de fazer e que estava realmente me dando um retorno financeiro, né? Não era uma loucura da minha parte tomar essa decisão e eu acabei me direcionando para isso. Hoje, estou 100% nisso e não me arrependo, não. Minha sensação de ter tomado a decisão correta, né? Muito bom. Sim. E a sua família, como é que ela reagiu? Ela foi... Ela te deu apoio ou tem aquele pé atrás, né? Eu acho que tem sempre uma preocupação dos pais em relação a profissões que não são as tradicionais do mercado. Não, com certeza. Isso também era uma coisa que eu levava muito em consideração. Os meus pais, em geral, eles sempre foram muito gente boa, se eu posso dizer quanto a isso, sabe? Sempre entenderam muito bem. Então, por exemplo, como eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a fazer... Eu ainda estava na escola, eu ainda estava no colegial, no ensino médio. Basicamente, minha obrigação para eles era continuar indo bem na escola. Então, se eu não estava indo mal, eu tirando notas ruins, etc. E não importava muito se eu estava lá fazendo vídeo, sabe? Postando coisas na internet. Eu nunca fui também de dar trabalho, sabe? Então, eu acho que eu nunca dei muitos motivos para eles não confiarem em mim e acharem que eu estou fazendo alguma decisão errada. É claro que quando chega nessa questão de faculdade, o buraco é um pouco mais embaixo. Mas eles sempre me apoiaram bastante, sempre confiaram muito no que eu decidia. E conforme você vai fazendo, e eles também vão vendo que está, de fato, sendo rentável para você. E aí, vê, às vezes, aconteceu essa coisa aqui, aquela coisa ali. Ele vê os vídeos, vê tantas views, sabe? Eles conseguem perceber que está dando certo, eu acho, né? É nítido para quem acompanha de perto, assim. Então, eu acho que, aos poucos, isso foi deixando eles mais tranquilos, né? Como um todo. Eu acho que foi mais por aí. Legal. Eu, para preparar essa entrevista, eu andei mexendo no seu canal do YouTube. O vídeo mais antigo que eu encontrei foi de meados de julho de 2011. Pode ter vídeo até anterior a isso. Foi o que eu consegui usar a ferramenta de busca do Google, as playlists lá. Foi mais ou menos nessa época mesmo que você começou? Ou seja, tem nove, quase dez anos já de YouTube? É, porque assim, eu comecei essa minha trajetória com um blog. Eu tinha um blog de games. E no blog eu postava, eu comecei a postar alguns poucos vídeos. Foi em 2010 ainda. Então, eu tinha 13 para 14 anos. Então, eu era muito jovem. E o próprio YouTube, como um todo, ainda estava engatinhando. Se você voltar nesse período, 2010, 2011, você vai ver que era tudo mato. Não tinha quase nenhum YouTuber que existe hoje, por exemplo, ainda em atividade. Então, tinham muitos poucos. Mas alguns poucos que existiam, eu já acompanhava e gostava. Então, eu tinha muito essa vontade de poder passar para as outras pessoas o que eu achava sobre o jogo. Na época, eu não tinha foco em COD. Eu nem jogava COD, na verdade, na época ainda. E eu só estava começando a me interessar por games e queria poder falar de games. Eu queria poder passar a minha opinião, o que eu pensava a respeito de determinada coisa para frente. Então, baseado nessa vontade, eu simplesmente comecei a fazer um vídeo aqui ou ali. Em 2011, foi quando eu meio que fiz essa migração de beleza. Agora é só YouTube, sabe? Então, eu meio que abandonei o blog e comecei a focar totalmente no YouTube. Que foi também, justamente, o período que muitos YouTubers começaram a surgir. Então, eu gosto de falar muito que 2011 foi o início do YouTube no Brasil de games, assim, sabe? Foi quando muitos nomes fortes surgiram. Então, o próprio BRKS Edu, Monark é dessa época, sabe? Essa galera, o Funk. Muitos dos meus amigos que hoje ainda jogam comigo também começaram naquele período, sabe? Então, várias pessoas que continuaram e outros que ficaram relevantes por muito tempo, mas acabaram deixando de lado, surgiram naquele período. E foi mais ou menos onde eu comecei a focar também. Então, assim, julho, você falou ali, eu não sei exatamente de qual vídeo que é. E sim, tem alguns vídeos meus que são privados de antes disso. Mas ali, certamente, foi quando eu tava começando a investir, sabe? Porque no final de 2011 foi quando saiu o Modern Warfare 3. E eu lembro que eu já estava relativamente ativo, assim. Eu já soltava, sei lá, dois vídeos por semana, talvez. Então, eu já me considerava um YouTuber. Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 23. 23. Eu assisti os vídeos de Modern Warfare 3, inclusive eu joguei o Modern Warfare 3, joguei o 2. Eram jogos que me encantaram. O vídeo que eu vi foi de um tutorial sobre programas pra você usar, pra melhorar o seu desempenho e segurança na internet. É bem antigo. E o seu interesse por COD em específico? Ele começou com o MW3. Quais títulos do COD você jogou e qual deles você mais gostou? Então, essa minha história com COD é engraçada. Eu já contei algumas vezes em live. Mas o que acontece? Em 2010, como eu falei que eu tava criando esse interesse maior por games, eu tinha o meu blog e eu frequentava muitos sites de notícias de games. Então, existe um site chamado Game Vício. É um site até relativamente conhecido. E ele é de notícias, é tipo um fórum, assim, sabe? Então, tinha uma comunidade lá e eu frequentava bastante, era bastante ativo. E eu, eventualmente, virei moderador do site. Por volta de junho ali de 2010. E quando eu entrei na moderação, entre os moderadores ia rolar um torneio de COD, de COD 4. Primeiro Modern Warfare. E eu não jogava COD. Eu não só não jogava COD, como eu não gostava de jogos de tiro. Porque eu lembro que, assim, quando eu era mais novo, 2008, 2007, às vezes eu ia na Inland Houses com meus amigos e eles ficavam jogando CS, eu odiava. Então, eu não jogava. E eles ficavam lá jogando CS e eu ficava sozinho jogando FIFA ou jogando GTA San Andreas, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Eu não gostava de jogo de tiro. Mas aí, quando eu entrei na Game Vício e tava rolando esse torneio, eu falei, cara, eu preciso enturmar com essa galera. Eu vou falar que eu quero participar. Participei. E nisso, comecei a jogar, né? Pra treinar. E aí, foi basicamente assim que eu fui me apaixonando pelo jogo. Eu fui treinando, jogando cada vez mais, fui melhorando, evoluindo, participei do torneio. E mesmo depois disso, eu continuei jogando. E aquele ano, no final do ano, em 2010, sairia o Black Ops 1, né? O primeiro Black Ops de todos. E isso foi no meio do ano, né? O jogo saiu em novembro. Dentre esses meses, eu continuei jogando o COD 4 online, melhorando no game. Fui, claro, acompanhando cada vez mais de perto as notícias do Black Ops 1, criando o hype. Quando o jogo lançou, comprei já no lançamento. Viciei. E estamos aí até hoje, na espera do próximo Black Ops. Show de bola. Que vem logo, né? Que vem logo. Daqui uns meses já deve estar saindo o multiplayer e o novo Warzone também. Sim. Essa próxima pergunta é interessante, e sobretudo pra mim também, como criador de conteúdo, que é sobre desafios da profissão de criador de conteúdo. E aí tem um tópico aqui, um asterisco. Eu notei que você falou comigo, por exemplo, que estava finalizando um vídeo e tal. Você edita seus vídeos até hoje? Você grava, você faz toda a cadeia de produção, do início ao fim, e ainda lives? Sim. Hoje eu tenho uma rotina bem puxada, se eu levar em conta todas as minhas frentes de conteúdo. Então, hoje eu tenho meu canal principal do YouTube, que eu tento postar vídeos diariamente. Tem um canal secundário, que é um projeto que eu comecei no início desse ano, e tem ido bem, que é um canal basicamente pra vodes das lives, mas não o vode bruto, né? Então, existe uma edição simples por trás, mas existem cortes, né? Então, você não vai ver lá eu falando, agradecendo meia hora o sub, sabe? Eu tiro as partes que não são necessariamente relevantes pra quem vai assistir no YouTube. Então, existe isso, e lá também a ideia é ter vídeos diários. E tem as lives que eu também costumo fazer diariamente no período da noite. Então, sim, é um processo bem puxado, e a maioria dos vídeos do meu canal principal sou eu quem edito. Existem vídeos que aí são mais puxados pra edição, que são vídeos pro lado mais cômico, né? De memes. Que são de GTA, de memes, vídeos editados, às vezes compilação de melhores momentos de clipes. Esse sim, eu tenho um editor lá, que é o Thiago Di, que manda muito, e ele edita pra mim, e faz toda essa parte. O canal, inclusive, de voids agora, boa parte era eu que fazia, e agora eu tô começando, aos poucos, transferir pra ele, porque realmente eu não tava conseguindo dar conta desde que eu voltei pra Twitch. Tem sido muito difícil manter todas as três frentes, mas hoje, sim, eu edito boa parte do meu conteúdo, eu que faço as thumbs, enfim, é bastante puxado, mas assim, eu gosto, eu sempre tive muito isso de eu gostar de ter as rédeas do que eu faço. Colocar a mão na massa e fazer bem personalizado a sua cara, né? Exato. Eu sempre gostei de ter controle. Você tem um editor, muitas vezes ele bola o título, muitas vezes ele faz a thumbnail, ele acaba tomando parte do processo criativo. E, assim, só explicando pra quem tá assistindo, que é extremamente exaustivo fazer tudo ao mesmo tempo. É muito difícil. O Neil Hayes falou que tava difícil de arrumar as três frentes, etc. É muito puxado. E uma curiosidade aqui, né? Tem muita gente que pergunta como é que eu começo hoje em dia, desafios pra fazer live, tem muita gente que quer começar a streamar. Você falou que em 2011 começaram a surgir os youtubers, né? Grandes. E os streamers também, interesse por live streaming. E até hoje surgem muito, né? Os computadores mais modernos, eles viabilizaram que as pessoas pudessem mais facilmente começar a fazer live. E é uma coisa que me perguntam muito. Então, eu quero perguntar pra você, que é um dinossauro da internet e da criação de conteúdo, o que você diria pra essas pessoas que querem começar e que estão dando de cara com alguns desafios, com algumas dificuldades? Olha, muita gente me pergunta isso e eu sou sempre bem sincero. A primeira coisa que eu falo é que realmente não é fácil que você precisa de um diferencial. Mas assim, se você realmente quer, você tem que começar, sabe? Como eu citei, eu tive sorte, entre aspas, de ter pego o início dos dois lados, né? Então, eu estava no início do YouTube de games aqui no Brasil, 2011, por pura coincidência, talvez. E nas streams, não necessariamente coincidência. É claro que eu tenho uma questão de enxergar e ver que o negócio estava crescendo, porque eu já tinha mais experiência, já estava inserido no meio, mas também eu acredito que eu peguei o início dessa ascensão das lives. E quando você pega o início, é muito mais fácil, porque tem menos concorrência, tem menos coisas que já foram feitas. então, tem esse lado. Hoje, quando você começa, independentemente de YouTube ou Twitch ou streams, você está não só competindo com muita gente, mas já está entrando em um lugar onde muito do que você pensar em fazer, talvez já tenha sido feito. Então, você precisa ter um diferencial naquilo que você vai oferecer. Não basta gostar do que você está fazendo, não basta apenas fazer bem feito, você tem que ter algo que a outra pessoa não ofereça. ou que quem ofereça, ofereça de uma maneira não tão atrativa quanto você. Não existe uma fórmula mágica, definitivamente não existe. O que eu acho que é muito importante é você agarrar oportunidades. Então, vou dar um exemplo bem recente sobre... do lado de stream, por exemplo. o Fall Guys é um jogo, você deve ter ouvido falar, é um jogo que fez muito sucesso o Toro agora recentemente. Você como um streamer que está começando, eu veria o Fall Guys como uma oportunidade, sabe? Tipo, pô, é um jogo que está bombando. Eu preciso jogar, eu tenho que jogar, eu tenho que saber os momentos certos de abordar ele e usar isso, usar o hype que existe em cima do jogo para tentar atrair público. Claro que eu estou falando de uma forma que parece ser super simples e não é, mas é só um exemplo básico que eu consigo dar aqui de cara para exemplificar como que você não pode deixar passar alguma coisa que está em alta se você quer se manter em alta, entendeu? No caso, não se manter porque você não está em alta, mas você quer chegar a estar em alta e se manter lá, sacou? Não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, mas se você souber enxergar as oportunidades, isso é muito benéfico. Por exemplo, quem está vendo aqui de repente quer criar um canal de COD, vai sair o COD novo agora, então não tem momento melhor do que agora, porque você vai já pegar o final do Warzone, a transição para o COD novo e eu diria que o COD nunca esteve tão em alta como está no momento, então essa é a hora, entendeu? Se você deixar para começar no início do ano que vem, você já perdeu um hype absurdo que vai ser o final desse ano, não tem nem comparação o quão em alta o COD vai estar no final desse ano com o quanto ele vai estar no início do ano que vem, tipo fevereiro ou março do ano que vem, entendeu? Tem bastante uma questão de timing, né? Tem bastante uma questão de timing, então de começo quando você não é conhecido, as pessoas não vão atrás de você por quem você é, porque elas não te conhecem, elas vão atrás de você pelo que você cria, então é importante para quem está começando saber onde apontar, para onde se direcionar, eu acho que isso é uma dica muito valiosa e que talvez te ajude de alguma forma, mas é claro, não garante nada. Show! Como é para você ser referência no COD enquanto criador, vamos dizer, nos canais, na Twitch, como participante também dos torneios de streamers, que foram selecionados pela Activision, e para você, em relação a essa referência, em relação ao seu trabalho, quais são as conquistas, quais são os objetivos, o que vem pela frente? Dá para perceber que você está chegando em um milhão, está ansioso, está preparado, como é que é isso? Ah, isso é bem bacana, porque eu estou, de fato, há muitos anos no YouTube e eu sempre tive esse foco em COD, então meu canal sempre foi de nicho, querendo ou não, por mais que seja um jogo relativamente popular, o COD se vende bastante, sempre teve um público grande, eu cubro COD desde 2011 veementemente, e teve períodos de altos e baixos, então quando eu comecei, o COD ainda estava em alta, foi a época de Black Ops 1, MW3, Black Ops 2, mas veio um período dos anos seguintes bem trágico, eu diria, então veio Call of Duty Ghosts, Adventure Warfare, Black Ops 3, que ainda fez um certo sucesso, mas é futurista, muita gente não gostava, Infinite Warfare, sabe, então foi uma sequência muito em baixa, que eu me mantive ali, fazendo meu conteúdo, mantendo o meu público, focado em COD, claro, variei para algumas outras coisas aqui ou ali, mas a essência era a mesma, e hoje o COD está em alta de novo e consequentemente o meu canal está bem, e aí estão me aproximando de um milhão de inscritos, eu ser visto como uma referência para muita gente, certamente me deixa muito feliz, querendo ou não, é pelo que eu trabalhei durante todos esses 10 anos, sabe, então hoje eu ter uma voz na comunidade, eu poder falar e saber que as pessoas vão escutar e enfim, vão levar em consideração aquilo que eu falei, independentemente de eu estar falando bem, mal, enfim, é muito gratificante, sabe, é saber que existe essa relevância, entre aspas, que as pessoas realmente se importam com você, é muito legal e eu acho que a minha ideia, a minha meta é continuar nisso, sabe, foi recentemente, foi no Black Ops 4 que eu tive a minha primeira oportunidade de ver o COD antecipado, então, isso foi um sonho realizado, eu não imaginava lá, sei lá, em 2014, 2015, que um dia eu iria para Los Angeles, né, a convite da Activision para ir no estúdio dos caras que estão desenvolvendo o game, jogar em antecipado, sabe, eu fui em um evento de revelação do Black Ops 4, que foi tipo num lugar super da hora, com os caras no palco, revelando o Black Ops, super hype, zombies, eu como fã, eu estava lá como um criador de conteúdo, mas como um fã, aquilo foi super legal também, sabe, então, esse ano também participar da campanha de marketing viral do COD 2020 com a caixa misteriosa, então, foram várias conquistas, joguei com o Neymar, então assim, eu não tenho do que reclamar e sou muito grato por tudo que a comunidade me proporcionou e por eles confiarem em mim como um todo e a maioria me enxergar com bons olhos, eu acho, então, não posso ser mais grato. José falou de ser relevante na comunidade, mas não é só isso, é extremamente importante, as pessoas confiam muito em vocês, alguns falam assim, se não saiu no Hayashi, não aconteceu, né, ah, eu quero ver Nerf, quero ver Buff, não saiu nada no Hayashi, então não é verdade, a gente vê muito como a Infinity Ward não revela várias informações sobre o jogo e nós criadores temos que cavar atrás disso, então, o Hayashi é o portal que tem a referência. Uma coisa muito interessante em relação ao seu formato de criação de conteúdo e você falou de nicho e você falou de inovação em relação a tudo que tem, é que você misturou dois estilos de vídeo em um só, que é o gameplay comentado e tem muita gente que até hoje não faz isso, ou faz o gameplay ou faz uma notícia. Quando foi que você pensou nisso, surgiu ao acaso ou você realmente planejou, você falou assim, eu vou colocar uma gameplay show onde, sei lá, teoricamente, na hora de gravar eu dou cal, eu converso, eu falo com o chat, mas talvez não seja tão interessante acompanhar isso, eu vou colocar uma notícia por cima e eu tenho dois em um que vai atrair muito mais atenção. Foi um processo natural, eu comecei mais focado na gameplay, então, se você voltar em 2011, 2012, eu tinha muito vídeo de gameplay e não só porque eu estava começando, então, eu não sabia muito o que eu queria, mas porque, na época, isso era o que fazia sucesso, entre aspas. Então, se você voltar também nos youtubers daquela época que faziam COD, principalmente, a gameplay comentada ao vivo, você pegar, jogar uma partida e só falar o que está acontecendo e contar uma história, etc, era o que as pessoas queriam assistir. Naturalmente, conforme os anos foram passando e eu fui direcionando meu canal para COD, eu fui indo mais para esse lado jornalístico ou informativo por simplesmente me interessar e acho que ter talvez até uma facilidade em passar isso para frente ou gostar ter um que mais para esse lado e ao longo dos anos eu fui cada vez mais indo para esse lado do que para o outro, sabe? Então, eu nunca abandonei por completo as gameplays, mas eu fui vendo que eu gostava mais até de fazer esse lado não só de notícias, mas de dicas, sabe? Esse vídeo pós-comentado, independentemente do que ele seja, do que o vídeo comentado ao vivo e isso passa muito até pelo que eu consumo, eu gosto muito de produzir o que eu gosto de consumir. Hoje, eu não sou um cara que assiste muito gameplay ao vivo, sabe? Não é um tipo de conteúdo hoje que me atrai tanto. Então, consequentemente, eu não gosto tanto de produzir também, entendeu? Mas, por outro lado, eu gosto muito de assistir um vídeo opinativo, simplesmente opinativo, às vezes, sei lá, eu acompanho muito youtuber gringo, né, de COD até, e às vezes sai um vídeo dele falando sobre, sei lá, alguma coisa, sobre o que foi a season tal do Warzone. Eu tenho vontade de assistir aquilo. E é um tipo de conteúdo que eu gostaria de produzir também, sabe? Algum vídeo de dica também, enfim. Então, naturalmente, por meus gostos e por o que eu via que tava dando certo, eu fui direcionando mais pra isso. Hoje, se você olhar o meu canal, ele é bem mais voltado pra esse lado de vídeo pós-comentado do que vídeo de gameplay. Geralmente, eu tenho períodos onde sai muita gameplay, então, quando saiu o Warzone, bom, não só quando saiu, né, por bons meses depois de ter saído, eu tava jogando bastante, tinha muita gameplay, às vezes rolava uma gameplay legal em live, muita kill, alguma coisa engraçada, pegava e postava, compartilhava lá também. Mas dificilmente eu vou sentar no meu computador e falar, beleza, agora eu vou fazer uma gameplay comentada ao vivo, e ficar, tipo, três horas tentando pegar uma gameplay legal, tipo, eu já meio que, essa é uma fase que eu já não, já passei, assim, sabe, mas é mais por gosto, pessoal, e eu acho que isso é bacana, a gente tem essa variedade no YouTube, eu me encontrei com isso, outros YouTubers se encontram com outras coisas, alguns fazem um pouco dos dois, que é até um pouco do meu caso, mas foi mais ou menos assim que eu cheguei onde eu tô hoje em termos de conteúdo. Show de bola. Recentemente, você participou de uma entrevista no Danilo Gentili, né, no The Noite. Qual foi a sensação de participar de um programa de TV? Já tinha feito antes? Não, o programa de TV foi a primeira vez, foi a primeira vez, foi até uma surpresa, o convite veio meio do nada, assim, e infelizmente foi nesse período da COVID, né, muita gente até perguntou por que eu não fui presencialmente, e foi por conta disso, eu não moro na capital, eu moro no interior de São Paulo, numa cidade bem pequena, inclusive chamada Martinópolis, até meme nos meus canais, e o que acontece, não tava nem tendo voo daqui pra São Paulo, no período da entrevista, então, se eu fosse, eu teria que ir de carro, é uma viagem longa, e novamente, né, a gente tava num período, ainda está, mas naquela época até mais, talvez, num período complicado, e eu optei por não participar, já que eles falaram que dava pra não participar presencialmente, já que eles falaram que dava pra fazer de forma digital, então foi assim que a gente fez, e foi super legal, foi super, super legal mesmo, foi uma oportunidade muito bacana, foi eu, o Zezinho, que é um pro player de FIFA, o Tixinha, né, que é narrador, comentarista de LOL, e como experiência, eu acho que também é muito legal, não só, claro, a exposição, óbvio que muita gente que nunca ouviu falar de mim, assistiu, e potencialmente conheceu meu canal, e meu conteúdo, mas até por essa experiência de poder participar, e claro que ela seria muito mais rica se eu estivesse lá presencialmente, com questão de como que é todo o processo, lá e tal, com as câmeras, e poder até conversar pessoalmente com o Danilo depois, mas só de ter tido todo esse processo, e falar com o pessoal antes, e ter me preparado, sabe, foi muito legal, foi muito legal, e uma oportunidade bem única, que eu certamente não estava esperando, mas sou bastante grato também por ter acontecido. Beleza, e agora para fechar, eu queria saber um pouquinho sobre as suas marcas que você traz no vídeo, né, da intro e da despedida, deu para perceber que os seus vídeos de 2011 já traziam aquela musiquinha com o Fala Galera Hayashi aqui trazendo mais um vídeo de gameplay comentado, pô, qual que é a sensação? Porque a intro você acertou, tipo, de cara, e para criadores, geralmente, a gente tem dificuldade de criar essa imagem, essa marca pessoal, e uma coisa que eu acho muito curioso, quando você se despede dos vídeos, você fala, até ou mais, de onde que surgiu esse até ou mais que eu não consegui pescar? Cara, não teve nada específico, porque justamente na época que eu comecei, lá em 2012, era muito comum, todo youtuber tinha a sua intro e a sua outro, geralmente, né, então, todos começavam com algum Fala Galeras próprio, alguma outra palavra específica, e geralmente terminavam também os vídeos da mesma maneira, isso ainda existe hoje, mas em menos escala, naquela época era quase que obrigatório, sabe, quase todo youtuber que tinha um pouquinho mais de destaque, ele já tinha a sua própria intro, então eu precisava criar algo, e aí eu criei esse Fala Galera, que sinceramente, eu nem gosto tanto, até se você voltar... E a musiquinha, né, e a musiquinha que é carica cônica. eu vou chegar na musiquinha, mas até se você voltar nos vídeos, você vai ver que, e não precisa voltar tanto, voltar poucos anos atrás, você vai ver que o meu Fala Galera, de alguns anos atrás, era bem maior do que o de hoje em dia, é tipo, hoje eu só faço um Fala aí galera, sabe, então, eu fui diminuindo, porque, eu não gosto tanto, mas eu sei que se eu mudar hoje, as pessoas vão reclamar, então eu mantenho, dei uma adaptada, e a música, foi um dia que eu tava, tipo, mano, eu quero, eu tava só tentando melhorar, meu conteúdo como um podo, assim, sabe, tinha um youtuber gringo, que eu acompanhava muito, chama The Mark of Jay, ele joga, pra caramba, ele é ativo até hoje, é um dos melhores jogadores de código, que eu já vi, e ele sempre começava os vídeos dele, com uma musiquinha, justamente, eu lembro que, eu não lembro exatamente, como era a musiquinha, mas ele botava uma musiquinha, e começava a falar, e eu falei, caramba, isso é uma puta ideia legal, porque, você cria uma identidade, as pessoas vão ouvir aquilo, e vão, pô, associar na hora, com você, fora que eu acho que dá uma, um tchan a mais, pro início do vídeo, sabe, e aí, eu achei essa música, eu pesquisei várias, achei essa, falei, e aí, não posso tirar também, porque se eu tirar, eu tenho certeza que as pessoas, reclamariam, mas é assim, eu até gosto, desculpa? Não, se você tirar, elas vão estranhar muito, vão estranhar muito, exatamente, então, eu acabei deixando, e a, e a Ultra é a mesma coisa, eu precisava criar, uma, uma fala final, pra fechar o vídeo, e, e eu coloquei até, ou mais, porque, sei lá, só veio na cabeça, provavelmente, e eu gostava bastante. Cara, que prazer imenso, te ter aqui, muito obrigado, Hayashi, por ter aceitado o convite, obrigado a vocês, que visualizaram até o final, né? Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, se inscreva no canal do Hayashi também, que está chegando aí, no 1 milhão, e aí, dá aquele friozinho na barriga, né, Hayashi? Você pode, dar o seu boa noite aí, deixar o seu recado, falar, com certeza, né? Manda o seu tweet, que horário que você faz live, pra galera te acessar melhor? Não, com certeza, primeiro agradecer aí, pelo convite, agradecer a todos que assistiram, foi um prazer, com certeza, como o Ogro falou, estamos rumo a 1 milhão de inscritos, quem quiser me acompanhar na Twitch, é twitch.tv.hayashi, com dois is no final, faço live quase todos os dias, geralmente só nas segundas, que não tem live, mas quase todos os dias, por volta das 9 da noite, e é isso, se inscreva aí também no canal do Ogro, dê aquela força pra todos os youtubers e streamers que vocês gostam, e... Até o mais! Até o mais! Valeu!